Olá meus webes e espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo pessoal, eu vou mostrar pra vocês como baixar jogos de graça No notebook ou também PC, beleza? Bom, primeiro o que vocês vão fazer, vocês vão acessar aqui o menu iniciar Aí vocês vão digitar aqui, Microsoft Store Microsoft Store, vai aparecer aqui, ó, Microsoft Store, né? Vocês vão entrar aqui, ó Vamos lá Então tá aqui pessoal Microsoft Store é como se fosse uma Google Play Store do Windows, tá? Aqui vocês vêm em Apps, tem aqui os Apps gratuitos também, tá? E temos aqui a opção Game Tá? E aqui a gente tem os jogos gratuitos também aí pra você jogar Beleza? Então é isso, se você gostou, deixa o seu gostei E se inscreva no canal aqui se estiver pela primeira vez Até o próximo vídeo